Grande Deus de poder e de glória, é mais uma vez de oração que encontramos aqui no Santo Monte, neste dia 27 de abril de 2020, aonde nós encontramos de joelhos dobrados, para aclamar o Senhor em oração, a minha oração nesta noite, juntamente com os irmãos que já estamos aqui de joelhos dobrados, eu quero orar, Senhor, por todos os irmãos brasileiros, por todos os irmãos estrangeiros, de todos os países do mundo, ó meu Deus, desta terra, o qual o Senhor é o Rei, o Senhor é o Rei Todo-Poderoso, o Senhor é o Rei dos Exércitos Celestiales, o Senhor manda nos reis da terra, o Senhor manda nos homens, o Senhor manda nas autoridades, a terra é do Senhor, os moradores que nela habitam, a terra pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a terra é do Senhor, e o maligno não consegue fazer nada sem permissão do dono de tudo que é o Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, ó meu Deus, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de adoração, de honra e de glória. Eu oro por todos que eu prometi estar orando aqui nesse monte, ó meu Deus, aquele jovem que esteve hoje, e que eu prometi estar orando por ele, a família, que o Senhor dá a vitória, meu Pai. Ó Senhor, eu oro pelo planeta Terra, de modo em geral, que eu não vou lembrar de todos, mas o Senhor conhece todos. Meu Deus, meu Pai, eu quero o Senhor nesse momento, na minha oração, pedir o Senhor fortalecimento espiritual. É o que nós estamos precisando nesses últimos tempos, fortalecimento espiritual. O Senhor fortalece a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que o Senhor fortalece a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que o Senhor fortalece a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Aquelas pessoas que oravam, a coluna de glória, meu Pai, e não está tendo força para orar. A pessoa que consagrava, Senhor, o Senhor tem saudade daquele tempo. Ó Senhor, em que pessoas passavam horas de oração, em que pessoas passavam horas de louvores. Orianda, clama-lá, sim, clama-lá. Ó meu Deus, que poder. Meu Deus, meu Pai, eu clamo neste momento, ó meu Deus, pedindo que o Senhor venha repreender todo o mal. Venha repreender, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor, se levantado para impedir. Ó meu Deus, a linha direta para embargar. Mas o Senhor é dono de tudo, Senhor. O Senhor é aquele que manda no céu e na terra. Ó Senhor dos Exércitos, tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Tenha compaixão de nós. Fortalece as nossas vidas. Eu quero orar pela força espiritual que ela venha, Senhor, voltar. Que o avivamento do grande Deus venha voltar a acontecer. Porque a culpa está em nós. Eu me recordo das orações dos homens de Deus. Quando Neemias disse nós pecamos e nossos pais também. Ó meu Deus, renova nossas forças. Renova nossas forças, meu Deus. Não deixa que nós viemos, Senhor, ficar cocheando entre dois pensamentos. Mas que nós viemos ter pensamentos positivos. Que nós viemos ter mentes positivas. Ó Senhor, Espírito no centro. Eu te trago nas tuas mãos, Jesus. Manda fogo, manda fogo, manda fogo, meu Deus. Meu Pai. Eu te trago nas tuas mãos, meu Deus. Eu peço ao meu Deus neste momento fortalecimento espiritual. Fortalece, meu Deus, o teu povo. Nós estamos, Senhor, glória, glória, No ano de 2020. Glória, 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 Deus. Hoje já é 27 de abril de 2020. Para o Senhor não existe tempo. Um ano, um dia e mil anos para o Senhor é a mesma coisa, agora nós que somos humanos, ó meu Deus, nós temos, ó Senhor, distinções de anos, dias, datas, mas para o Senhor não existe isso, ó meu Deus, o Senhor, um dia e mil anos para o Senhor é a mesma coisa, Senhor, nós como filhos, nós clamamos por misericórdia, pedindo a Tua ajuda, Senhor, pedindo a Tua ajuda, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, eu quero orar, meu Deus, por todos os líderes religiosos do planeta Terra, todos os líderes religiosos, todos os membros congregados, todos os filhos do Senhor desta face, desta terra, todos os meus vizinhos, meu Pai, todos os meus vizinhos, todos os meus parentes, todos os meus irmãos, ó meu Senhor, eu oro, Senhor, pedindo a bênção, a vitória e a proteção, meu Deus, esta oração que eu faço, é especialmente pela força espiritual, a maior guerra da vida do homem, é a guerra espiritual, esta é a maior luta, esta é a maior guerra, ó Senhor dos Exércitos, e nós sabemos disto através da Bíblia, quando ela diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra as potestades do mal, então a Bíblia, que é o manual do cristão, a Bíblia, que é o mapa do que vimos, ela já explicou para nós que a maior luta é esta, e o apóstolo Paulo falou muito sobre esta luta também, quando ele dizia o bem que quero fazer não faço e o mal que não quer acabo fazendo, e é uma luta, e é uma luta constante, a Bíblia diz que um opõe contra o outro para que não faça o que quer, carne e espírito, por isto a nossa é uma luta, e essa oração, aqui nesta noite, é a favor da força espiritual, que o Senhor venha armar os crentes, ó meu Deus, com todos os armamentos espirituais necessários para vencer desses últimos tempos da face da terra, ó grande Deus, porque nosso adversário é o professor do engano Senhor, ele engana de diversas formas, ele engana de diversas maneiras Senhor, olha a Deus, para os arcos e para os idosos, ó meu Deus, ele engana as pessoas, ó meu Deus, Ajuda, ajuda a noiva do Cordeiro, Senhor Dá força o teu povo, Senhor Livra o teu povo, Senhor, de todo mal Eu apresento todos os meus familiares nas tuas mãos Senhor, é uma guerra espiritual muito grande É uma guerra espiritual E eu quero, Senhor, neste momento Apresentar as lideranças mundiais nas tuas mãos Lideranças mundiais E lideranças evangélicas Lideranças cristã, pentecostais De todo o planeta Terra Para que o Senhor venha fortalecê-los na tua presença Os meus irmãos do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília Aqui do Espírito Santo, Cariacica Ó Senhor, todo o planeta Terra Eu não vou lembrar de todos os países Eu não vou lembrar de todos os estados De cidades, bairros, vielas Ó Senhor, não deixe de mais Ó Senhor, eu não vou lembrar Mas eu oro por todos os líderes religiosos de todo o mundo Meu Deus, pastores, presbítos, evangelistas, missionários Congregados Voluntários Todos que trabalham na obra do Senhor Fortalece, Senhor Força espiritual é o foco Força espiritual é o foco da igreja É o foco do povo Fortalece, Senhor Fortalece, meu Pai Ó Deus, todo o poderoso Eu creio em Deus Ajuda esses obreiros que estão aqui orando nesse monte A tua palavra é fiel, Senhor Dai força esses servos do Senhor Daí força, Senhor Os familiares deles Ó Senhor da glória A tua palavra é fiel Ou clama lá e clama as três e clama as Senhor Senhor dos exércitos Eu oro por aqueles irmãos que não puderam vir Ó meu Deus, mas que o Senhor fortaleça-os na tua presença Alguns que não vieram por motivos Ó meu Deus, Senhor dos exércitos Ó meu Deus, e não puderam estar aqui Mas eu oro por eles Fortalece eles na tua presença Meu Deus, meu Pai Nós confiamos, Senhor A graça do Senhor A graça do eterno Deus Ó Senhor dos exércitos A graça do poderoso que tem sido Sobre as nossas vidas Ergue a lá e clama lá Sim, clama lá Ó Senhor Vai descendo a tua glória Vai descendo a tua glória Eu creio na misericórdia do eterno Eu creio no Deus que é invisível, mas é real O Deus que cura, liberta e transforma O Deus que faz milagre acontecer Ó glória, ó glória a Deus Ó glória, ó glória a Deus Senhor, que todos que ouvirem esta oração Venha, Senhor, alcançar o milagre Venha alcançar a bênção do Senhor, meu Pai Eu confio nesse Deus poderoso Ó glória a Deus, aleluia Ó glória a Deus, aleluia Aleluia, Senhor Aleluia, 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 aleluia Graças ao eterno Deus Glória ao justo Glória ao homem dos olhos de fogo Aleluia, 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 meu Deus Glória àquele que tem os cabelos brancos como a lã Conforme descreveu João no Apocalipse Glória, aleluia, 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 aleluia Glória àquele que tem os pés reluzentes Glória, 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 glória Glória, como latão refinados na fornalha Glória, eu creio no teu poder, Senhor Glória àquele que vive e reina para todo sempre O Senhor dos exércitos Aleluia Senhor A minha oração Senhor É para o fortalecimento espiritual De todo o povo da face da terra Meu Deus eu oro para o povo de Cariacica do Espírito Santo Da onde eu resido Que o Senhor venha fazer Senhor um grande avivamento Nessa cidade de Cariacica do Espírito Santo Que o Senhor venha fazer um grande avivamento nesses últimos dias Hoje é o dia 27 de abril de 2020 Eu oro por este avivamento Joel falou sobre ele Nos últimos dias O Senhor aterramaria do Teu Espírito sobre toda a carne Oh meu Deus faz um grande avivamento em Cariacica do Espírito Santo Em vitória do Espírito Santo Toda cidade circunvizinha, bairros circunvizinhos Faz um grande avivamento Senhor Oh meu Deus que o Teu poder venha ser manifesto nessa cidade Oh Senhor dos exércitos Eu creio, eu creio, eu creio Que quem manda nesta terra é o Senhor É o Senhor que manda na terra dos viventes É o Senhor que dá ordem a reis A príncipes A presidentes Aleluia É o Senhor que dá ordem a qualquer grau elevado de autoridade humana O Senhor que dá ordem Eu me recordo biblicamente Que a Bíblia é o manual do crente Eu me recordo Que rei desceu de palácio E foi viver como animal Lá no pasto Eu me recordo Que teve um que não glorificou E morreu comido de vermes De bicho Porque eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh Glória Eu me recordo Que teve um que não quis Abrir o coração E deixar o povo seguir Para adorar o Senhor E passou por diversas experiências De pragas que vieram no Egito E por último Feriu O próprio filho dele De faraó Aleluia Oh Glória a Deus Aleluia Porque é o Senhor que manda Nos homens Nos príncipes Nos reis Nos doutores Na medicina É o Senhor que manda O médico Diz que vai morrer em casa E o Senhor é que dá a última palavra Aleluia Aleluia Toda medicina é respeitada São lideranças São lideranças Deixadas pelo Senhor O Senhor que ensinou os médicos E nós precisamos obedecer O ciclo da vida Em como obedecer as orientações Mas a coisa que é só para o Senhor fazer A coisa que o médico já não faz mais Ele desengana E é neste momento Quando o Senhor Quer fazer O Senhor faz Porque o Senhor também que manda Só se o Senhor quiser fazer Porque às vezes O Senhor Há muita indagação Na mente do homem Sobre questões De milagres Ser realizados Mas é só quando o Senhor Quer fazer Se o Senhor quiser curar O Senhor cure Não depende do homem Não depende da vontade Humana Só se o Senhor quiser Se o Senhor quiser Que o homem Verve de novo O Senhor ressuscita E clama-labaia Aconteceu com Lázaro Depois de quatro dias morto É o Senhor que manda Se o Senhor quiser Aconteceu também Com o filho da viúva de Naí Ó Senhor É só se o Senhor quiser Aleluia Meu Deus Não adianta o homem Indagar ou querer Discutir Há um texto na Bíblia Que diz Quem é tu Ó vaso Que discute com o oleiro Porventura Não tem ele poder Sobre o vaso Aleluia Ó glória É o Senhor Que faz E eu quero Nesse momento Agradecer Vossa Excelência Vossa Vossa Excelência Por ter Nos traga Que até Este santo monte O Senhor Todo poderoso O homem Dos olhos De fogo Dos pés Reluzente Eu quero Agradecer De coração E pedir Ao Senhor Que o Senhor Seja com todos Que ouvirem Esta oração Guardando Na tua presença Livrando O Senhor De todo mal Nós cremos E pedimos A tua misericórdia Porque o Senhor É fiel Glória a Deus Glória a Deus